Estamos aqui, primeiramente louvando ao Senhor e agradecendo a Ele pela sua bondade, pela sua fidelidade para conosco. Hoje eu tenho o privilégio de ter minha tia, minha prima aqui comigo, é um prazer muito grande, meus pais já são membros dessa casa, e pra mim não tem privilégio melhor do que nós estarmos juntos, né, vencendo as dificuldades da vida, vencendo as batalhas, sabendo que o Senhor é por nós, Ele está conosco, temos a promessa do nosso Messias Yeshua, Jesus o nosso Messias, de que nós teríamos aflições, mas que deveríamos ter bom ânimo, alegria, felicidade, olhar pra frente de forma positiva, porque Ele está conosco até a consumação dos séculos, né. Então que o Eterno possa abençoar muito a sua vida, nessa noite, que você saia daqui muito abençoado, os nossos visitantes, os nossos irmãos que nos acompanham pela internet, eu sou o Rocha Francisco, líder dessa casa, juntamente com os diáconos, com o nosso irmão Roberto, o pastor José, estamos aqui a incentivar e a ser incentivado por cada um de vocês, para que nós possamos aprender a amar e a servir a Deus com todo o nosso coração, né. Esses dias eu vi um texto que muito mexeu comigo, é... Eu estava... eu sempre falo isso aqui na congregação, né, eu procuro sempre fazer uma autoanálise daquilo que nós estamos cantando. Acabamos de cantar, eu te amo mais do que o meu ser. Não precisa responder, mas será que isso é uma realidade na tua vida, na minha vida? Será que nós, de fato, amamos a Deus mais do que o nosso ser, do que a nossa vontade? É uma pergunta que muitas vezes a maioria de nós vamos responder que não. Vamos responder que não. Mas quando nós respondemos que não, Deus, Ele não está a nos excluir, mas Ele está a nos incentivar para que cada dia a gente possa aprender a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio, e que em um momento nós venhamos amá-lo acima do que o nosso ser. É o que todos nós estamos aqui fazendo, aprendendo a amar a Deus acima de nós mesmos, né. Só para que vocês entendam, os nossos visitantes, os nossos irmãos na internet, nós somos uma congregação judaica messiânica. Por que judaica? Porque muitos de nós, na verdade poucos, são descendentes de judeus, judeus vítimas da inquisição católica, que foram expulsos de Portugal e vieram para viver aqui no nosso país, grande parte na América do Sul, e nós estamos resgatando a raiz da nossa fé judaica, bíblica judaica, né. E é direito para esses judeus resgatarem a sua história, a história dos seus antepassados, a história dos seus familiares, né. Já existe um estudo em Portugal, e esses descendentes desses judeus já têm o direito de ter a cidadania portuguesa, os rabinos em Jerusalém já reconhecem esses judeus como aqueles que têm o direito de fazer aliá, de retornar para os princípios da Torá. Então, o que essa congregação faz é dar liberdade àqueles que querem resgatar a sua fé, sua fé judaica, sem abrir mão da fé de Yeshua, Jesus, o nosso Messias, essa casa é uma casa propícia para que judeus e gentios possam viver de forma harmoniosa, de forma aberta, e assim a palavra do Eterno venha a ser guardada em nossos corações, né. Você viu aqui músicas em hebraico, nomes que talvez você não está familiarizado, Elohim, Elohim significa o primeiro nome de Hashem, é um dos nomes de Deus, né. É o primeiro que você encontra na Bíblia, em Gênesis capítulo 1, começa assim, Bereshit, Bará, Elohim, Eta Hashamai, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. O primeiro nome do Eterno a ser anunciado pela Bíblia é Elohim. E também você aprendeu aqui Adonai. Adonai é o tetagrama. Os rabinos ensinam que todos os nomes que Deus tem na Bíblia são atribuições que ele deu ao homem, concedeu ao homem, se manifestou ao homem, e assim o homem dera o seu nome, né. O Adonai é a nossa bandeira, a nossa justiça, o nosso protetor, o nosso escudo, são atribuições das ações de Deus na vida do homem. Mas o tetagrama Adonai é o nome que representa a essência do Criador, né. Esse nome não é a forma correta como ele é pronunciado quando a Torá deu, mas é a forma como o judeu hoje, toda vez que ele vai anunciar, cadê o negócio da cidade? Está ali, não, né? Só para mostrar. Ali está, ó, Adonai em hebraico, Yud-He-Vav-He. Tetagrama vem da palavra quatro consoantes que compõem o nome do Eterno, tá. Hoje nós estudamos pela manhã a 37ª porção da paraxá. O que é a paraxá, né? Hoje eu vou tentar ser um pouco mais didático, para que a gente consiga compreender. Nós, judeus, quando nós queremos estudar a palavra durante o ciclo de um ano, um ano, nós pegamos a Torá, que é os cinco primeiros livros da Bíblia, é o Pentateuco, conhecido pelo Cristianismo, Gênesis, êxodo, número, Levítico, números e Deuteronômio, e estudamos ele durante o ciclo de um ano. Cada Shabat, nós dividimos uma porção, começamos em Gênesis, e vamos terminar em Deuteronômio, né? Cada paraxá, cada sábado, estudamos uma porção, desde Gênesis até finalizar em Deuteronômio. Essas porções, essas divisões, são 54 porções, então, 54 Shabat, se a gente fosse olhar assim na lógica cronológica, dá mais, né? Porque tem alguns que nós repetimos por causa dos dias festivos, mas são 54 porções que nós estudamos a Torá durante um ciclo de um ano. Também estudamos a Haftará em porções, assim como existe cada Shabat uma porção da Torá, também em cada Shabat existe a porção do profeta. E nós que cremos em Yeshua como Messias, também estudamos a Brida Radachá, que é o Novo Testamento, né? Para que você entenda. Então, nesse Shabat, nesse Shabat, estamos estudando a 37ª paraxá, que se chama Shelah Lehah. Shelah quer dizer envia Lehah para ti. Se encontra em números, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em números. Para que vocês entendam de forma mais clara, essa forma didática que os judeus estudam a palavra desde sempre que eu conheço da história do povo judeu, de dividir em porções, ela é muito antiga, ela é milenar, ela é datada de mais de 2 mil anos. Vocês lembram daquele texto que Jesus é chamado para ler a poção do profeta Isaías, capítulo 61, se eu não me engano, né? 61 de Isaías, né? 61, que ele é chamado para fazer a leitura, e ele é chamado para fazer a leitura do profeta. Cada Shabat faz-se a leitura da Torá, do Pentateuco, e faz a leitura da Raftará. No tempo de Exu, já existia isso, de Jesus. Então, ele sobe para fazer a leitura concernente aos profetas. anteriormente, já tinha sido lido a poção da Torá, e Exu estava fazendo a leitura dos profetas, né? Quando é chamado, fala Exu, bem, Iosef, Exu, filho de José, né? Possivelmente, foi o que foi dito pelo Razan, chamando Exu para ir ao Bimar, para fazer a leitura da poção do profeta. E uma pessoa que é chamada na Bimar, Bimar é conhecida como púlpito no cristianismo, não é uma pessoa qualquer, era uma pessoa que aqueles que estavam presentes sabiam que ia ouvir palavras de vida, de libertação, de ensinamentos que iam fazer parte do cotidiano daqueles ouvintes. Então, Yeshua era de autoestima para aquelas pessoas ao ser chamado para fazer a leitura dos profetas. Então, a poção dessa semana, desse Shabat, Shabat de hoje, e nós entendemos que se você está aqui é porque a prova é o eterno que você ouça esse ensino, é a poção que está em Números capítulo 13, Números capítulo 13, do verso 1, essa paraxá vai de Números 13 do verso 1 até o capítulo 15 verso 41. Mas eu queria ler com vocês a história que hoje o Roberto nos ensinou muito sabiamente pela manhã, foi muito bom o estudo da manhã, em Números capítulo 13, do verso 1 ao verso, deixa eu ver aqui até onde nós vamos ler, até o verso 33. Na verdade, eu não vou fazer toda a leitura, que eu vou fazer um pequeno resuminho da história, e eu queria que você prestasse atenção nesse resumo para que você não perca o fio da meada. Antes de eu iniciar fazendo esse resumo da história, segura esse texto, marca na sua Bíblia e vai lá em Mateus capítulo 26, Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. diz assim, o olho é a lâmpada do corpo, portanto, se você tiver um olho bom, todo o seu corpo será repleto de luz, mas se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Vou repetir esse texto, o olho é a lâmpada do corpo, ou seja, é aquilo que ilumina as suas ações, é aquilo que direciona as suas ações. Portanto, se você tiver um olho bom, todo o seu corpo será repleto de luz, mas se você tiver um olho mau, todo o seu corpo estará repleto de escuridão. Se a luz que estiver em você for escuridão, quão terrível será essa escuridão? Antes de eu começar fazendo a leitura de números, eu queria primeiro fazer uma introspecção para você e para mim, não sei se eu posso fazer introspecção para vocês, mas levar vocês a fazer introspecção eu posso, fazer uma autoanálise. O que a Exu está querendo nos ensinar? Porque a gente tem uma compreensão que olho bom é só no sentido assim, quando um homem olha para uma mulher, ou quando alguém está ganancioso esperando dinheiro, querendo além do que ele pode obter, ou quando eu estou julgando uma pessoa, a gente tem a compreensão que olho bom ou olho mal é só nesse sentido, de olhar com a intenção boa para a mulher ou não, olhar no sentido de ser avarento ou não, de julgar uma pessoa ou não, olho bom, quando o Exu está querendo dizer que o olho é a lâmpada do corpo, ele estava querendo sim dizer num assunto sexual, ele estava sim querendo dizer num assunto material e ele estava sim querendo dizer sobre o assunto de pré-julgar o ser humano, mas acima de tudo ele estava dizendo que o olho é aquilo que direciona as suas ações, da forma como você enxerga cada etapa da sua vida é a forma como você vai direcionar e é aquilo que vai levar você a ter um bom resultado ou não. Não sei se eu consegui ser claro, né? Então, o olho, a forma como você enxerga cada situação que você está presenciando é aquilo que vai direcionar o seu andar e é aquilo que vai dizer se de fato você vai ter prosperidade no seu resultado ou não. Ou não. O grande desafio que nós estamos vivendo nessa sociedade de hoje é não perder a relação humana. nós somos seres humanos criados para interação para permuta para troca troca não de coisas materiais mas troca de relacionamentos de sentimentos de carinhos de afetos nós nascemos e fomos criados para isso e o grande problema dessa sociedade de hoje é que nós estamos nos afastando dessas relações na qual nós fomos criados e estamos entrando num mundo na qual não foi criado para nós não foi criado para nós quando Deus fala que não é bom que o homem esteja só não é só no contexto matrimonial é no contexto social a Bíblia diz que aquele que se isola ele é contra a sabedoria ou seja quando o ser humano ele foge da sua natureza e ele deixa de ter um convívio social de troca de permuta de trocar aquilo que Deus deu de dom e de receber de ser receptador daquilo que Deus deu de dom para outra pessoa se ele deixa de viver isso ele deixa de viver um mundo e passa a viver num mundo que ele não foi criado para ele não foi criado para ele por que que eu estou querendo dizer isso? quantas pessoas nos dias de hoje estão se cumbindo na doença da depressão estão vivendo cada vez mais isoladas do contexto social no contexto da família no contexto da congregação eu sempre falo isso aqui para as pessoas se você não tem condições de vir para uma congregação seja aqui seja batista seja assembleana seja maranata seja pentecostal o que você quiser seja católica se você não vai para uma congregação porque você não tem condições de estar ali presente pois bem eu acredito que Deus vai te abençoar mas se você não vai se você não participa porque você não sabe se socializar porque você não sabe ouvir um não porque você não sabe ter um diálogo porque você não sabe ouvir uma opinião contrária porque você não sabe obter uma exortação você precisa obter um tratamento muito especial na tua vida e na minha vida quando você foge da socialização por causa de problemas de relacionamento nós precisamos parar e observar e olhar o que que eu estou fazendo ou o que que eu estou olhando que não é o que eu deveria observar e olhar porque nós nascemos irmãos para vivermos seres para sermos seres que socializamos vocês me conhecem aqui muito bem vocês sabem o quanto nós fazemos um trabalho não só dentro dessa congregação mais social de valorizar a família de valorizar o contexto das pessoas que você convive no seu trabalho no contexto das pessoas que você estuda que você convive mais do que a nós mesmos e aquilo que nós vivenciamos aqui aprendemos aqui é o que nós precisamos exercer no nosso cotidiano eu sempre falo eu não gosto desse contexto de eu fazer eu claudeci ações sociais só pelo sentido espiritual por trás é lógico que esse é o objetivo principal assim tem um interesse espiritual por trás mas eu não faço isso esperando que a pessoa seja convencida da minha fé eu faço isso porque é o certo a ser feito porque não tem outro caminho a seguir a não ser ajudar a não ser trabalhar eu falo aqui pela congregação ser pastor de uma congregação não é fácil ser líder de uma congregação não é fácil mas é prazeroso eu falo que eu sou mais abençoado com vocês do que vocês por mim e é uma realidade porque com os problemas que nós enfrentamos eu vou aprendendo a lidar com os problemas da minha vida e eu sou abençoado com a vida de vocês e os bons exemplos eu aprendo para eu viver no meu cotidiano mas eu não posso deixar de ter essa troca e uma vez falaram assim Francisco por que iniciar uma congregação porque tinha várias famílias que não tinham pra onde ir e o certo a fazer era estar por mais que eu que eu tinha ciência que não seria fácil que não é fácil mas é o certo a fazer não faço porque às vezes quero faço porque às vezes é o certo a fazer existe uma diferença Yeshua foi na cruz não porque ele queria mas porque foi o certo a ir pai passa de mim e se cales mas que não seja feita a minha vontade mas a tua ele não foi porque talvez o seu desejo era ir eu acredito até que era o desejo da sua essência de ir isso que é não faço a minha vontade mas daquele que me enviou amar mais do que a mim mesmo ou seja às vezes nós precisamos aprender a fazer o certo porque temos que fazer não temos outra escolha eu vou contar uma história só pra resumir fazer uma introdução do que eu quero ensinar a congregação já conhece essa história mas eu preciso contar que ela tem tudo a ver com o que eu vou ensinar aqui pra vocês hoje havia uma pessoa que tinha perdido essa tensão tinha nessa história havia uma pessoa que tinha perdido a crença em Deus e ele era sobrevivente do holocausto no período de Hitler isso é um fato verídico não é uma não é uma história inventada essa pessoa ela perdeu a fé em Deus e o rabino foi até a casa dessa pessoa já era um senhor de idade aproximadamente 70 anos de idade o rabino foi tentar entender porque ele como judeu tinha perdido a sua fé em Deus ele falou assim eu não só perdi a fé em Deus como eu deixei de ter toda a credibilidade em líderes religiosos inclusive em rabinos aí o rabino me perguntou me explique mais eu falei assim eu perdi a fé em Deus porque eu perdi meus pais perdi meus irmãos perdi todas as pessoas que eu conhecia no holocausto e eu não entendo porque essas coisas ocorreram com a minha vida com a minha família e eu perdi e eu perdi a fé em líderes religiosos porque lá eu vi a coisa mais mesquinha que eu posso encontrar no ser humano aí o rabino o que aconteceu lá ele falou assim vocês sabem que lá a gente não tinha nada para comer a gente não podia levar nada da minha fé nada daquilo que a gente cria e eu encontrei um rabino que ele tinha um livrinho de oração e todas as pessoas que queriam comer e tentavam se manter vivas elas guardavam um pedacinho de pão para ter o que comer no outro dia e essas pessoas queriam ter o livrinho de oração para fazer a sua oração e só o rabino tinha e esse rabino ele só aceitava emprestar o livrinho de oração se a pessoa desse aquele único pão que ele tinha e fazia fila de pessoas querendo trocar o seu único pão o seu único alimento pelo livrinho de oração e por causa disso eu deixei de ter fé em Deus e por causa disso eu deixei de dar credibilidade em líder religioso aí o rabino geralmente a maioria são sábios estudam a palavra chegou para ele e falou que engraçado meu irmão porque que você não inverte o seu olhar enquanto você está olhando uma pessoa que não procedeu de forma correta da forma bíblica da forma como deveria fazer que estava usurpando aquilo que ele tinha de precioso em troca do único alimento das pessoas porque que ao invés de você olhar para essa única pessoa que estava fazendo algo ruim não olha para as outras tantas que estavam trocando o seu único alimento pelo aquilo que era espiritual que era eterno o que que eu quero dizer com essa história da forma como nós enxergamos a situação é a forma como nós iremos ter vida espiritual ou é como Deus irá morrer em nossas vidas da forma como eu olho a situação que me ocorre que ocorre no meu cotidiano é a forma como Deus de fato vai ser cada vez mais presente em mim ou se de fato Deus vai morrer na minha vida e na tua vida por isso que Yeshua diz que os olhos são a lâmpada do corpo porque da forma esse homem enxergou simplesmente a coisa ruim que estava acontecendo na sua volta ele não quis enxergar as outras coisas maravilhosas que aquelas pessoas estavam abrindo mão em prol de um livrinho de oração e não era um livrinho para obter era um livrinho que eles iam orar dez minutos e iam entregar para o dono e é assim que eu quero começar essa paraxá lá em números 13 está lá comigo vou fazer uma história bem rapidinha contar a história desse fato bíblico aqui está contando a história dos doze espias a nação de Israel tinha saído do Egito com a libertação do Criador ao sair do Egito eles estão no deserto pronto para adentrarem a terra prometida a terra que Deus tinha prometido a Abraão Isaac e Jacó naquele momento quando eles estavam pronto para entrar eles pedem a Moisés para que eles façam uma espionagem para que eles fossem até a terra fazer uma verificação se de fato como eles iam proceder para que eles pudessem conquistar aquela terra o início da paraxá diz assim envia para ti Moisés porque esse pedido não foi Deus que fez foi o povo que fez para Moisés e Moisés conversa com Deus e Deus fala tá Moisés envia para ti Deus pede a Moisés que escolhesse doze líderes de cada tribo e cada um desses líderes sobem de doze homens sobem para espionar a terra e depois de quarenta dias eles retornam trazendo um relato a descrição daquilo que eles viram lá da terra e eu quero ler com vocês a partir desse ponto números capítulo 13 verso 17 verso 17 até 33 diz assim ó enviou-os pois Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhe subi por aqui para o lado do sul e subi a montanha e vede que a terra é e o povo que nela habita se é forte ou se é fraco se pouco ou muito e como é a terra que habita se é boa ou é mar e quais são as cidades em que eles habitam se em arraiais ou se em fortalezas também como é a terra se é fértil se é estéreo se nela árvores ou não e esforçai-vos e tomai do fruto da terra e eram aqueles dias o dia das primícias das uvas assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até o Reob a entrada de Amate e subiram para o lado do sul e viram até Hebron e estava ali a irmã Cezai e Talmai filho de Anac depois foram até o vale de Escol e dali cortaram o ramo David com um cacho de uvas a qual trouxeram dois homens sobre uma vara como também das romãs e dos figos chamaram aquele lugar o vale de Escol por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel eles voltaram de espiar a terra ao fim de quarenta dias e caminharam e vieram a Moisés e Arão e toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Paran em Cádiz e deram-lhe notícia a eles e a toda a congregação e lhe mostraram o fruto da terra e contaram-lhe e disseram fomos a terra que nos enviastes Moisés e verdadeiramente é uma terra que emana leite e mel e este é o seu fruto o povo porém que habitava nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito e muito grandes e também ali vimos os filhos de Anac os amalequitas habitam na terra do sul e os eteus os ebuseus os amorreus habitam na montanha e os cananeus habitam junto do mar e pela margem do Jordão então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse certamente subiremos e a possuíremos em herança porque seguramente prevaleceremos contra ela porém os homens que com ele subiram disseram não poderemos subir contra aquele povo porque é mais forte do que nós infamaram a terra que tinha espiado dizendo aos filhos de Israel a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome seus moradores e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes filhos de Anac descendentes dos gigantes e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos e assim também éramos aos seus olhos irmãos irmãos os rabinos ensinam que toda a Torá toda a Torá ela serve para ensinar para exortar para corrigir qualquer situação do ser humano seja ela relação de marido com mulher seja ela de vizinho com vizinho seja ela de pai para filho seja ela de na sua vida de trabalho na sua relação material seja ela na sua relação tudo toda a área que você quiser abranger na sua vida a Torá está te ensinando ela tem algo para ensinar na sua vida e eu quero entender que muito daqui que ocorreu com o relato desses dez homens que de doze que foram dez trouxeram um relato negativo e dois trouxeram um relato positivo muito dos procedimentos e dos relatos que eles tiveram é a forma como na maioria das vezes nós enxergamos as situações de nossas vidas e eu quero analisar isso aqui com vocês com muito cuidado para que você perceba que no mínimo detalhe nós podemos tirar um aprendizado muito valioso como nós podemos perder a preciosa pedra que Deus está nos dando em cada situação da vida meu amado em cada situação da vida eu falo que nós precisamos aprender a ser feliz Wallace feliz de fato esses dias veio um grande amigo meu do banco que a Alessandra conhece o João o João chegou para mim e falou assim Francisco você está feliz? eu falei assim meu irmão estar é um estado de espírito e emocional que não é permanente eu sou feliz ser é um estado de espírito permanente é intrínseco ao ser humano estar feliz é que naquele momento você identificou algo que te alegrou mas que no permanente no intrínseco você não é então estar feliz não é uma condicional se as coisas ocorreram bem ou não na minha vida talvez eu possa estar preocupado eu possa estar naquele momento com uma certa aflição devido a situação mas isso não muda o meu caráter e a minha essência de ser feliz porque a minha felicidade e a sua felicidade não pode ser baseada naquilo que você vivencia isso que quer dizer o senhor é o meu pastor e eu não tenho ausência de nada porque a felicidade de um verdadeiro servo de Deus de uma verdadeira servo de Deus se encontra em ter Deus na vida esse é o primeiro princípio esse é o primeiro princípio e aqui eu quero analisar com vocês essa situação já que nós sabemos que a Torá ensina todos os aspectos da nossa vida vamos olhar essa situação de forma mais criteriosa primeira situação que eu quero o primeiro ponto eu quero nós vamos falar de seis pontos o primeiro ponto que eu quero mostrar com você mostrar a vocês que todo o ambiente todo o ambiente que você vivencia seja na igreja seja na sua casa seja no seu casamento seja na sua família seja no seu trabalho seja no seu estudo seja na sua relação de amizade em todos os ambientes que vivemos existem pontos positivos e existem pontos negativos em todos os ambientes sem exceção casamento é o que mais nós encontramos né casamento é o que mais encontramos tanto por momentos positivos quanto os momentos negativos e eu gostei um dia o pastor Cláudio falando que as pessoas procuram a pessoa certa para casar e na verdade é o contrário eu preciso aprender a amar e a respeitar e a conviver com a pessoa errada e é a realidade e isso faz parte de vida congregacional se você quer viver numa congregação perfeita como dizia o Giovanni não entre nela porque você vai estragá-la você irá estragá-la porque o ser humano ele tem erros ele tem fragilidades ele tem problemas e nós só conseguimos superar esses problemas essas fragilidades se tivermos aquela relação que Deus nos criou de fazermos permutas de trocarmos de termos boas convivências de lutarmos para a vida a gente tem uma expectativa de Deus igual de casamento vou encontrar o príncipe encantado e quando você vai ver você vai ter um sapo ou uma abóbora como que era na história da abóbora abóbora era carroça né acho que tem nada carruagem e a gente acha que a vida com Deus é mil maravilhas e não é mil maravilhas não é mil maravilhas pelo contrário Deus forma os seus servos Deus não transforma de uma hora para outra seus servos mas ele transforma no dia a dia quando chega faraó lá para Jacó e faraó tinha uma posição eu vou ficar aqui irmão Alberto você não tem muito trabalho e faraó chega para Jacó e fala assim quantos anos o senhor tem o senhor de idade né cento e vinte e poucos anos e ele fala assim os meus dias não foram do tamanho que foram o dia dos meus pais mas foram dias maus e difíceis maus e difíceis vamos parar para pensar na vida de Jacó perdeu o convívio familiar o irmão quis matá-lo ele desce para Pandanã depois ele lá ele é usurpado pelo seu genro depois ele volta ele perde a sua esposa o seu sogro é seu sogro depois ele retorna ele perde a sua esposa que ele mais amava era Raquel depois a sua filha é violentada depois os seus dois filhos matam vários homens depois ele volta os seus filhos matam homens de uma cidade depois o seu filho que mais é amado é vendido para o Egito seu filho mais velho deita com a sua com a sua uma das suas mulheres olha situação complicada né situação complicada teve que lutar com o Ângel que eu vou falar um pouquinho mais na frente e a gente tem a mesma ilusão de um casamento a mesma ilusão de um casamento e a gente precisa entender que é lutando que é enfrentando as dificuldades que a gente vai aprendendo a lidar e aqui eu quero analisar com você o primeiro ponto em todas as situações nós temos pontos negativos e pontos positivos vamos ver nessa situação olha comigo o verso 27 e contaram e disseram disseram a Moisés fomos a terra que nos enviaste Moisés e verdadeiramente manda leite e mel e este é o fruto Moisés olha que o fruto dois homens tiveram que trazer numa vara olha que o fruto terra que manda leite e mel porém esse porém é uma conjunção eu acho que é uma conjunção se eu não me engano né que quando você utiliza é que você quer ou finalizar uma frase ou você quer contrapor o texto que você escreveu antes porém Moisés aquela aquela terra que manda leite e mel aquela terra que dá o fruto Moisés ela tem homens gigantes ela tem várias muralhas ela tem Moisés é é os seus habitantes são fortes ela tem os amalequitas ou seja tudo aquilo que eles falaram de positivo foram apagados e foram sendo diminuídos pelos lados negativos foram diminuídos e apagados pelo lado negativo primeira coisa que precisamos olhar todas as situações temos lados positivos e lados negativos irmãos é e aí que é a grande questão porque é aqui que o seu olho vai direcionar a tua vida é aqui de fato nesse primeiro contato que você está tendo com a situação e se você pegar qualquer psicólogo a primeira coisa que ele vai entender é qual o problema que você tem qual o ambiente que te gerou aquela frustração ou aquela depressão ou aquela angústia e o segundo segunda situação que ele vai analisar é como você reagiu àquela situação como você absorveu aquela situação que você enfrentou então aqui nós estamos vendo uma situação um problema e agora eu quero entender como nós enxergamos o problema o que os espias estão falando é que ao ouvirem as coisas boas eles deram mais crédito naquilo que é negativo e aquilo determinou toda a consequência da trajetória daquela história toda a consequência 40 anos irmãos de atraso 40 anos de atraso não foram 4 dias não foram 4 meses não foram 4 anos 40 anos de atrasos de atraso é o que sofreu essa geração porque não soube valorizar aquilo que era positivo mas simplesmente valorizou aquilo que é negativo irmãos quando a gente enfrenta os problemas do casamento aqui da casa não só da casa que a gente fora da casa em quase 99,9% dentro das situações nós nos deparamos com onde as pessoas enfrentam ah, meu marido não é romântico como deveria ser ah, meu marido fez isso ah, minha mulher ah, meu marido não dá atenção ah, minha mulher me impressiona demais ah, não sei o que um monte de expectativa um monte de olhar só para aquilo que é negativo quando a Bíblia nos ensina a aprender a valorizar aquilo que é positivo não que você não pode orar e trabalhar para tratar aquilo que é negativo no outro não que você não pode ajudá-lo mas valorize aquilo que é positivo você quer ver um exemplo que a Bíblia te ensina isso de forma muito clara você quer ver um exemplo de forma muito clara e a congregação conhece a história mas eu preciso ensiná-la de novo vai comigo em Levite capítulo 13 Levite capítulo 13 no início você vai ler o texto você vai achar que não tem nada a ver mas no fim você vai compreender o que eu quero dizer Levite capítulo 13 do verso 9 a 3 diz assim verso 9 quando no homem houver uma praga de lepra será levada ao sacerdote e o sacerdote o examinará e eis que se há inchação branca na pele a qual tornou o pelo em branco e houver carne viva na inchação a lepra inverterada é na pele da sua carne portanto o sacerdote o declarará por imundo não o encerrará porque imundo é e se a lepra e se a lepra se espalhar de todo na pele e a lepra cobrir toda a pele de que tem a praga desde a sua cabeça até os pés quanto podem ver os olhos do sacerdote então o sacerdote examinará e eis que se a lepra tem coberto toda a sua carne então declarará o que tem a praga por limpo todo se tornou branco limpo e está olha o que os rabinos ensinam acerca disso a lepra era chamada de sarat que era uma doença espiritual não é doença física a nossa bíblia traduz como ranceniza ou como lepra mas não tem nada a ver com a lepra que hoje nós vivenciamos era uma doença espiritual que pegava na casa que pegava na roupa e pegava na pele da pessoa os rabinos ensinam que o sacerdote tanto que ela era espiritual que o doente não tinha que ir para o médico ele ia para o sacerdote e ele chegava no sacerdote e havia uma lepra no seu braço o sacerdote tinha que observar e olhar se a lepra a ferida estava expandindo para a carne boa ou se a carne boa estava expandindo para a lepra de maneira que a reduzisse e apagasse por inteiro o sacerdote nunca poderia olhar só para a carne suja ele tinha que olhar também pela carne boa não só para a ferida mas para aquilo que estava são para aquilo que estava sarado aquilo que estava curado não só para aquilo que estava doente o que os rabinos ensinam que você não pode olhar o ser humano só pelas características negativas olha o lado positivo e bom que ele tem porque se você olhar só para a carne leprosa só a carne que está doente você vai sucumbir 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 na relação de se afastar do seu próximo você vai deixar de interagir com ele porque você está olhando só para a carne que está leprosa está esquecendo da carne que está sã e aí que entra a questão de que se os seus olhos forem bons todo o teu corpo será se os teus olhos forem maus todo o teu corpo será mau e os nossos olhos irmãos ele de fato influenciam no nosso corpo de fato você quer ver um outro exemplo para isso quando Yeshua nos ensina e fala assim é amai o teu próximo como a ti mesmo isso é um ensinamento da Torá e ele diz que nós devemos fazer ao ao nosso próximo aquilo que nós queremos que faça conosco não é isso? ele diz um contexto que é judaico que é antigo não foi Yeshua que inventou essa frase Hillel que foi antes de Yeshua que foi um rabino contemporâneo mas um pouco anterior a Yeshua disse ao contrário o contrário é assim ele diz a mesma frase na forma passiva que ele fala assim não faça aos outros aquilo que você não gostaria que fizesse a você Yeshua ele fala de forma ativa faça às pessoas aquilo que você gostaria que fizesse a você quando existe esse ensinamento judaico está querendo dizer que você ao analisar o teu irmão ao você julgar o teu irmão todas as vezes que você for julgá-lo se coloque no lugar dele porque assim você vai conseguir ter um uma decisão e um julgamento totalmente imparcial e misericordioso porque se você não fizer essa atividade se você não fizer esse exercício você vai pré-julgar o seu irmão e você vai olhar só a carne leprosa você não vai olhar a carne sã a carne que está curada que pode tampar que pode suprir que pode cobrir a carne que está prejudicada e está maculada então todas as vezes que você for julgar alguém se coloque no lugar dele nós já tivemos casos de prostituição aqui na correção de adultério aqui na correção todas as vezes que eu ouço eu me coloco no lugar das pessoas para entender qual a decisão melhor que eu preciso tomar nessa situação porque quando eu escuto a opinião de outras pessoas eu consigo tomar uma decisão mais sábia mais próxima da verdade sem ser impossível sem ser tomar uma decisão que vem excluir as pessoas que vem a julgar as pessoas e quando nós julgamos os semelhantes sem nos colocar no lugar nós não somos misericordiosos não somos misericordiosos eu já dei o exemplo de quem aqui para vocês para falar disso de Davi quando Davi comete o pecado de Betseba todo mundo conhece a história não é preciso contá-la não é? aí chega o profeta Natan um homem sábio chega para o profeta Davi e fala assim Davi havia um homem um vizinho que ele tinha muitas ovelhas Davi muitas ovelhas o profeta para pegar na ferida ele vai lá devagarzinho ele fala é o outro é o outro Davi é o vizinho é mais fácil a gente culpar o outro do que culpar nós mesmos o outro Davi o vizinho você não os problemas aqui da congregação só acontecem na França aqui não nós somos perfeitos o vizinho a congregação vizinha ali não nós havia um homem Davi repleto de ovelhas muita riqueza muitos bens Deus foi gracioso com ele havia um homem só Davi que só tinha uma ovelha que estava ao seu lado naquele naquela numa noite chegou um visitante para aquele homem que tinha muitas ovelhas ao invés dele pegar o rebanho dos seus milhares de ovelhas que ele possuía ele vai para aquele vizinho que só tinha a única ovelha e toma a sua única ovelha e dá para aquele visitante Davi o que que eu tenho que fazer com esse homem o que que Davi fala tão certo como eu sirvo ao Deus de Israel esse homem é digno de morte é assim irmãos é o outro aí o profeta Natan fala esse homem é você Davi e lá no salmo 51 que é o salmo da oração que ele faz concernente a essa revelação do profeta ele fala senhor livra-me do pecado da morte livra-me vai mas ele não condenou o homem à morte porque que agora ele está pedindo para que ele seja liberto da morte porque quando nós nos colocamos no lugar irmãos Davi é um servo de alta patente quem dera se nós conseguíssemos chegar aos a estatura desse varão desse homem grande rei de Israel não estou aqui estou aqui querendo tirar o aprendizado eu tenho certeza que ele aprendeu com esse exemplo tenho certeza tenho certeza que ele aprendeu com esse exemplo mas o que eu quero dizer é que quando nós nos colocamos no lugar do outro o nosso julgamento para o outro é o olhar positivo é o que eu estou querendo ensinar aqui nessa paraxá a gente busca irmãos da solução sabe o que é o problema nosso nós queremos ter razão em tudo queremos ter razão em tudo quem já viu um filme chamado Extraordinário levanta a mão se vocês não viram vejam Extraordinário é um filme que conta a história de uma criança que tem a sua face toda deformada e ele vai desenvolvendo chega um momento veja esse filme maravilhoso leva seus filhos para verem é muito muito didático e muito ensinador para nossas vidas e chega um momento uma jovem diz uma frase Roberto que eu gravei para minha vida que ele estava na sala o Alice ele com o rosto todo deformado teve um coleguinha que levantou aí ele estava dizendo de quem que ele gostava e essa criança deformada ele dizia que ele gostava daquele personagem do Star Wars né não conheço a história e tem aquele que tem a figura de um monstro como que é o nome dele eu acho que é o chefão tinha um que tinha uma figurinha de um monstro é isso aí Chewbacca aí Chewbacca isso Chewbacca aí o coleguinha do lado ele falou que ele queria ele se achava que ele era um dos personagens que possivelmente era o principal aí o coleguinha levantou e falou assim você parece Chewbacca todo mundo ficou em silêncio aí levantou a coleguinha e disse assim o professor fala fala uma frase ela disse quando você tiver que escolher entre estar certo e entre ser gentil escolha ser gentil eu vou trazer isso para a nossa realidade quando você tiver que escolher entre ser o dono da verdade e ter uma boa relação com seu irmão com sua família com teu próximo escolha ter uma boa relação nós achamos que a pessoa falar o que quer ou ser sincera na hora que ela quer ou ela ser a dona da verdade em toda situação é a melhor coisa do mundo e não é quando a sua esposa chegar para você com a face de Dilma de Rousseff elogia ela eu estou linda está não estou querendo dizer o esposo é a mesma coisa quando ele estiver gordinho com a barriga se for para alertar para a sua saúde diga a ele mas quando você tiver que ser gentil e você estar certo escolha ser gentil é lógico irmãos que tem situações e situações e você precisa saber discernir isso eu não estou falando para você ser político toda hora na hora que você tiver que corrigir dizer a verdade diga mas precisamos ter sabedoria para isso você não precisa toda hora dizer para um católico o defeito dele você não precisa dizer para um evangélico o defeito dele você não precisa dizer para um espírito o defeito dele para um judeu o defeito dele para um judeu o messiânico o defeito dele não precisa dizer toda hora porque nós não aprendemos tirar o nosso não aprendemos colocar as nossas vidas em lugar do outro saia da caixinha leia um pouco mais tenta ser misericordioso com o próximo se coloque no lugar dele e aprenda a olhar as coisas boas que Deus lhe deu aprenda a olhar nós estamos no primeiro ponto agora segundo ponto nas decisões ouçam as pessoas com mais vivência e não pense que sua opinião é a única decisão não pense que a tua verdade é a única verdade irmãos o que mais olha só aqui na nossa congregação vocês conhecem a gente muito bem nós não defendemos religião judaísmo cristianismo até porque religião nunca foi criada pelo criador criada pelos seres humanos e religião segrega o que mais eu quando encontro religião que chega assim esse aqui é o Roberto Roberto eu sou da não vou falar de igreja eu sou judeu messiânico Roberto é da batista tudo bem Roberto? é você é judeu? aí chega o santo que é da minha igreja meu amado irmão vem cá olha tipo assim aqui esse é da minha fé esse faz parte da minha casa esse aqui tudo bem eu me interajo com ele esse tem alção esse compreende você não é o dono da verdade nem nós somos tem muito mais católicos que são muito mais obedientes muito mais amorosos do que nós do que nós aprenda a olhar o ser humano pelas qualidades boas porque se você não aprender isso é no seu casamento na sua relação com o seu pai com a sua mãe na relação com o seu filho na relação com o seu amigo se não aprendermos seremos sucumbidos Deus morrerá em nossas vidas então aprenda a ouvir a opinião de outras pessoas não seja impossível impossível é assim que nós somos quando estamos pressionados vou fugir da relação que nada esse negócio de compromisso não é com a gente você acha que eu preferia estar muito vezes dentro da piscina comendo um churrasquinho ou teu compromisso está no chabate aqui com vocês não tenha dúvida que é a segunda opção não tenha dúvida que é a segunda opção porque eu sei que é o certo corporalmente é lógico que era a primeira nós não aprendemos irmãos não aprendemos a olhar as coisas positivamente será que eu não posso agradecer a Deus pelo ar que eu respiro será que eu não posso agradecer os amigos que estão do meu lado será que eu não posso agradecer a Deus a proteção do dia a dia a cura que ele te dá quando você nem sabe qual doença você tem esses dias um homem a gente estava na reunião do pastores aqui ele estava contando eu fui no médico o médico falou que eu tinha que operar do coração Deus me deu um sonho que eu estava curado acordei curado quantas vezes Deus age em nossas vidas e nós não percebemos e eu estou olhando e as pessoas estão se afastando de mim e eu estou me afastando das pessoas porque de fato eu quero ser feliz eu quero estar feliz eu não quero ser feliz eu quero estar com Deus e não ser Deus dentro de mim nas decisões ouça as pessoas com mais vivência e não pense que sua opinião é a única e que ela tem que ser aderida por todos é assim né é 880 um pensamento ou é ou não é a gente não aprendeu a ser equilibrado a gente não aprendeu a ser equilibrado nós estamos entrando uma das coisas que me entristece muito no nosso país nós estamos entrando numa polarização que está me me preocupando a opinião do outro politicamente não pode ser não pode ser respeitada a gente não pode expressar uma opinião ou uma crítica construtiva que as pessoas já começam a te criticar você é socialista você é de direita e a gente deixa de conviver porque o outro tem uma opinião política e os políticos estão lá se dando se batendo e você está aí deixando de conviver quando as pessoas perderam a amizade me entristece de saber que as pessoas deixaram de ser minhas amigas no facebook porque eu tinha uma posição política de fato não são amigos a gente precisa aprender a ter um equilíbrio nas coisas então ouça opiniões de outras pessoas que vai te ajudar em tudo na vida principalmente dos seus pais principalmente dos seus líderes que sejam pessoas equilibradas né principalmente dos mais velhos principalmente dos mais velhos posso colocar pais mais velhos e depois dos líderes os mais velhos que tem experiência na vida no dia a dia terceiro ponto quando olhamos negativamente sempre esperamos como resultado sempre teremos como resultado algo negativo vai em números capítulo 14 então toda a congregação levantou a sua voz verso 1 números 14 verso 1 então toda a congregação levantou a sua voz e o povo chorou naquela noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação e toda a congregação lhe disse quem dera tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto e porque o Senhor nos trouxe a essa terra para cairmos a espada e para nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa não nos seria melhor voltarmos ao Egito e diziam uns aos outros constituamos um líder e voltemos ao Egito essa é a consequência para aquele que valoriza só as coisas negativas e esquece as coisas positivas o inverso deveria ter sido feito aqui irmãos eu quero trazer isso para a nossa realidade quantas vezes nós fazemos isso quantas vezes coronel nós fazemos isso desistimos das pessoas porque nós olhamos só os lados negativos o lado negativo dela desistimos de uma congregação por causa dos defeitos dela diversas vezes aqui eu já tive pessoas pedindo para ir conversar porque as pessoas saíram daqui chateadas porque não botaram no lugar do louvor eu não vou atrás não me espere para isso se uma pessoa estiver lá no pecado aí eu vou buscar para resgatar se estiver lá porque cometeu um erro e precisa de ajuda vou estar mas por causa de picuinha que não aprendeu a lidar com o social não vou ficar conversando as pessoas não aprenderam que o problema são elas querem casar para ser feliz querem ter filho para ser feliz querem não sei o que para ser feliz aprenda a ser feliz sem ter porque depois você terá aprenda a ser feliz solteiro que você vai ter um bom casamento aprenda a ser feliz com a tua vida porque você vai ter um bom relacionamento com o teu próximo nós não aprendemos a ser felizes não aprendemos a ser gratos a Deus e aí a gente culpa A e B o fim disso é a morte de Deus em nossas vidas eu vou te mostrar a consequência depois você vai continuando ler o relato você vai ver constituamos um líder vamos voltar para o Egito poderia ter dito assim é difícil sim esse povo é grande é forte esse povo é poderoso esse povo ele tem ele tem expertise na questão militar tem um poder bélico esse povo é forte mas o nosso criador nos libertou e derrotou o maior exército que havia naquele período que era o exército do Egito esse Deus já mostrou o que era por nós é difícil quem disse que é fácil enfrentar as relações quem disse que é fácil viver com a Flavinha eu digo que é fácil viver com a Flavinha me saí bem me saí bem hoje era o sofá minha companheira irmãos é assim que a gente enfrenta a vida esse é o resultado quando olhamos negativamente terceiro quarto né passamos a ser evidentes como fala não é evidente aquele que lê a mente ah não é evidente é aquele que lê a mente né nós passamos a ler a mente das pessoas a gente faz um monte com conjectura a gente olha negativo fala Wesley está tramando com Camila ah olha só olha o que eles estão fazendo comigo Roberto vou dizer esse Robertinho e começa e vai aumentando a história e o negócio vai crescendo e a Lachonhará vai difamando a vida das pessoas e eu vou distanciando cada vez mais porque eu só olho a lepra da pessoa não olho a cara em boa e começo a falar e aí eu começo eu começo a olhar a simplesmente criar o problema na mente eu começo a entender o que o coronel está pensando vira o vidente quer ver? vamos ver isso aqui olha que interessante olha o verso 31 olha o verso 31 você vai ver se isso não acontece aos montes você não é vidente literalmente falando mas você é nas ações eu sou nas ações nós somos nas ações olha aqui verso 31 desse mesmo capítulo 13 do 13 porém os homens que com eles subiram disseram não podemos subir contra aquele povo porque o que? mais forte do que? nós infamaram a terra que tinha espiado dizendo os filhos de Israel a terra pela qual passamos a espiá-la é a terra que consome os seus moradores e todo o povo que vimos nela vimos nela são homens de grande estatura também vimos ali gigantes filhos de Anak descendentes dos gigantes e éramos aos seus olhos como? o que que eles estão dizendo? eles olhavam pra nós e falam assim esses pequenos esse povo insignificante é Israel? é isso que eles estão dizendo eles estão olhando pra nós estão dizendo que nós somos o que? insignificante isso era verdade irmãos? não isso o coronel está indo certinho quando 40 anos depois vamos lembrar da história? 40 anos depois quando Josué manda os espias lá pra terra eles entram na casa de quem? Raabe aí Raabe chega pra ele e fala assim eu sei que Deus é com vocês pois ele espalhou medo e temor em todos os povos pelo aquilo que ele fez no Egito por vocês qual que era o sentimento deles para com Israel? medo sim, sim, sim com ele pra que não chegasse a Jacó e não fizesse algo contra Jacó muito bem lembrado mas o que que eu estou querendo mostrar irmão? nós pensamos pelas pessoas é porque olhou negativamente Josué fala não eles têm medo de nós eles não eles estão corajosos demais da conta igual os mineiros não falando não falando bem corajosos demais da conta uai não vou derrotar esse povo não a gente cria irmãos é assim a gente começa a criar um monte de situação onde a gente tenta imaginar o que as pessoas estão pensando da gente e eu já estou finalizando tá quinto ponto a gente pensa com as emoções e não com a razão as vezes irmãos nós precisamos colocar a razão junto nós pensamos muitas das vezes com as emoções e não com a razão eu até coloquei um texto aqui de provérbios 11 e 14 não havendo sábios conselhos o povo cai mas na multidão dos conselhos há segurança não tome uma decisão importante da tua vida sem conselhos bons sem ouvir opiniões de pessoas sensatas pessoas equilibradas pessoas que estão de forma imparcial tentando te ajudar pra eu passar mais rápido sexto ponto todo mundo é culpado menos eu todo mundo é culpado menos eu números 14 verso 1 a 4 então toda a congregação levantou a voz e o povo chorou naquela noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão deixa eu ver aqui onde está pra finalizar e toda a congregação lhe diz quem dera tivesse morrido na terra do Egito ou mesmo nesse deserto Moisés por que que você nos trouxe pra cá por que meu marido por que minha esposa por que meu pai por que minha mãe por que meu filho por que minha filha por que meu amigo por que minha amiga por que Deus por que Deus sabe o que que é o problema nós não aprendemos a entender a forma como Deus trabalha em nossas vidas sem ser a congregação o que que significa prova você sabe pai o que que é provar quando assim é um teste tá mas no contexto bíblico por que que Deus nos faz ter situação que nos faz ser provados testados melhorar a fé é uma boa resposta para o aperfeiçoamento no contexto judaico deixa eu te ensinar essa palavra provar testar vem da palavra hebraica chamado nissayon nissayon quando você for olhar no original quando tá escrito testar que Deus testou o que Deus provou está querendo dizer no contexto o termo nissayon para os judeus isso não foi muito claro coronel o que que dizia que Deus prova o ser humano porque para o ser humano é incompreensível essa 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 ação de Deus de provar porque a gente tem sempre a mania de achar que Deus só dá coisas boas para aqueles que fazem o bem e dá coisas más para aqueles que fazem o mal e isso na maioria das vezes não é a realidade salmo 73 é muito claro em dizer isso então se a gente for por esse parâmetro a gente vai ter dificuldade de entender o que que é o que que é testar os rabinos foram estudar qual que é a raiz da palavra nissayon o raiz a raiz da palavra nissayon é a palavra nes que quer dizer estandarte que quer dizer bandeira a gente não fala assim adonai nisi vem da palavra nes estandarte quando eu estou com uma bandeira o que que eu estou dizendo ao ter aquela bandeira eu estou dizendo para alguém que não me conhece que eu pertenço ou aquele país ou aquela bandeira aquele estandarte aquele estandarte identifica quem eu sou então os rabinos concluíram que quando Deus está provando ou testando alguém Deus está ensinando aquela pessoa e não mostrando para aquela pessoa quem ali é para Deus não é Deus que está querendo descobrir quem é o Roberto quem é a Graça quem é o Luiz quem é a Ceia não é isso Deus está querendo mostrar a você quem você é quem você é porque você ainda não descobriu o seu potencial então todas as provações que Deus dá na tua vida é para mostrar a você quem você é e não é para te sucumbir mas é para te levantar e te erguer você quer ver aquela situação de Abraão você lembra daquela situação de Abraão quando Abraão é testado para sacrificar o seu filho que ele chega lá ele está pronto a imolar e Deus vai e impede enviando o anjo e Deus fala assim Abraão agora realmente não é Deus revelando Deus sabia quem era Abraão o tamanho da sua fé como sabia de Jó mas Abraão é para que você saiba o tamanho da capacidade espiritual que você tem toda aprovação que você faz se você passa se você olhar positivamente se você enxergar que é uma ação de Deus para provar o teu caráter para formar um ser humano melhor e uma pessoa melhor você vai entender a benignidade e misericórdia de Deus na tua vida e aí sim haverá prosperidade e vitória no teu caminhar agora se você olhar negativamente se você valorizar só o viés negativo você vai sucumbir naquilo que Deus está colocando diante de você para te formar e você sabe o que vem para o final? você quer a morte você quer a morte porque Deus está morrendo na minha vida e na tua vida e aí a gente esquece da palavra do nosso Messias que disse que ele nos daria a paz dele e que nós teríamos grandes aflições mas que nós não desanimássemos e deveríamos ter bom ânimo o que é bom ânimo? bom ânimo é quando o irmão me agride eu tenho bom ânimo é quando eu estou passando dificuldade financeira eu tenho bom ânimo é olhar positivamente é quando eu estou sendo perseguido eu tenho bom ânimo é quando eu tenho um inimigo eu oro por ele é quando eu tenho a razão eu quero ser gentil é quando eu preciso demonstrar respeito eu demonstro respeito isso é ter bom ânimo é quando a vida quer me sucumbir eu olho e falo a minha fé está no criador o senhor é o meu pastor e não tenho ausência de nada elevo os meus olhos para o monte de onde virá o meu socorro mesmo que a vida não floresça mesmo que não haja fruto na figueira todavia me alegrarei no Deus da minha salvação mesmo que não haja alimento no campo será que nós estamos prontos para dizer isso será que eu estou pronto para ser feliz com aquilo que Deus me deu porque se eu for completo com aquilo que Deus me deu aí de fato você vai ver as pessoas te trazendo para perto delas fazendo que você seja participante de tudo mas se eu sou o dono da verdade eu só falo das coisas negativas eu só olho para o viés errado eu vou se encubindo eu vou perdendo a esperança da vida e eu boto a culpa em Deus Deus é culpado de tudo e para finalizar agora finalizar mesmo eu falei que eu ia ter 50 minutos na pregação 50 minutos lembra da história de Jacó com Exaú também não dá para contar a história depois você leia Gênesis capítulo 32 verso 4 e aqui que eu quero provocar vocês provocar mim vamos lutar contra os nossos medos sempre debaixo da direção do eterno sempre debaixo da direção dele não fuja porque se você lutar contra os seus medos fora da proteção de Deus saiba que você vai enxugar gelo saiba que você vai bater na parede se nós de fato quisermos vencer os nossos medos com Deus a nossa frente saiba que não tem nada que vai conseguir nos deter espiritualmente falando você lembra de Jacó que quando Jacó está fugindo de seu sogro Labão ele fugiu de lá porque quem lembra da história quem queria matá-lo Exaú queria matá-lo e Deus fala assim volte para a terra dos seus pais para a terra de onde saísse volte para a terra olha que interessante Jódio volta lá para a terra se você pegar o mapa Jacó tinha muitos bens tinham mais de 300 pessoas sobre a sua responsabilidade ele ele poderia pegar qualquer direção norte sul leste oeste qualquer direção fugir porque ele tinha recurso suficiente para isso só que Deus mandou ele voltar para a terra e lá ele tinha que enfrentar quem Exaú e aí que faz com que um homem como Jacó que quer dizer calcanhar Yaacov que vem da palavra Ekev que é calcanhar e aí que faz o homem Yaacov se tornar Israel porque a maioria de nós ao enfrentarmos o medo nós tomamos a direção contrária ou a direção lateral este homem ao tomar e enfrentar o seu medo ele sabia que ele estava correndo risco de vida não somente ele mas toda a sua família mas a sua certeza era tão grande de que a vontade de Deus era o melhor caminho para ele que o único caminho que ele teve foi de enfrentar o seu irmão que vinha com 400 homens contra ele e não era contra 400 homens para ser diplomático não tá 400 homens de guerra e aquele homem preferiu enfrentar os seus medos é a pergunta que eu faço a todos nós nós queremos enfrentar os nossos medos nós queremos olhar as coisas negativamente ou positivamente nós queremos nos relacionar ou nos afastar nós queremos aprender que o dom da vida é nos relacionarmos e é entender que Deus é o dono de tudo de tudo que está ocorrendo na tua vida então se você entendeu isso enfrente os seus medos debaixo da proteção de Deus e saiba que maior o que está em nós do que aquilo que está no mundo precisamos aprender ter isso fica aqui essa mensagem para mim e para você vamos enfrentar o nosso dia a dia a nossa vida as nossas dificuldades olhando para as coisas positivas em cada situação que vivenciarmos aí nós veremos a benção de Deus sobre nós amém vamos ficar de pé a benção de Deus